Música E a âmbito comoração, loram restauração e dependência, Timor-Leste, Niam, Badalaron, Resenrua, comunidade continua preocupada, Macaxi, Conabé, Economia e Arrelaran, Tamba considera mais que Timor-Leste, Okunan, Tinanduanulo, Resenona, BBC, Depende, Macaxi, Banação, Importador, Sira. Também a comunidade russo governa a total atenção máxima, onde desenvolve a área produtiva Sira e o Lio, área de cultura. A tua tene de aglutando, comunidade de preocupação, Conabé, Economia e Arrelaran, tu irmã e tu acompanha o povo niliano. Economicamente, a importação é livre. Ferreira participação nos acompanha, Asîbrinha e Arrelaran, 衰ida com a economia, Você também nohésitez com a organização nova, E a também na região da Arrelaran, difficultала calorificar o Alberto O Marcelo, Nós também no septo devolução nos acompanha, Então o governo, ele se apavora do Estado, ele nos empodera nossas ideias e nos leviam nossas economias. E ele se depende de lideranças. Então, o governo, ele está no Estado de Haraí, a base de rádio, ele nos empoderar nossas economias. Então ele é independente, mas ele depende de importação de lideranças. Se ele depende, significa que ele se libertar, com a lideranças, com a soberania e com as aspectos econômicas. Ele se depende de lideranças. O povo, o cidadão, sente-se miserável, e tem que ser remota. Batar, Perkele, Coto, Contas, produtos locais, observa o mercado. Eu sou triste, porque o primeiro ministro me lembrou que eu soube, porque 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 eu soube. Eu soube, porque eu soube, porque eu soube. Eu soube, porque eu soube, porque eu soube, porque eu soube, porque eu soube. A economia com a economia é uma economia. É uma economia muito grande. Sim, o governo támışmente. É mais que a região do governophrase. Mas não cinema do governo, em perspectiva, não é... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não.